Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com o nosso tema de pães e peixes. E para começar, pessoal, vamos utilizar aqui verde oliva, verde pistache, cinza chumbo, rústico, verde musgo claro, preto, marfim, sépia, amarelo cadmium, rosa ciclame, siena natural e o verde pântano, pessoal. E também o branco. Vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo. E vou utilizar, pessoal, o pincel de número 10. Vou iniciar aqui com o marfim. E já vamos iniciar aqui pelas barbatanas aqui. Um pouquinho do verde musgo claro, pessoal. Um pouco de amarelo cadmium. Só um pouquinho de siena natural, pessoal. Vou utilizar agora o verde pântano. E aí Vamos lá. E venho puxando assim, pessoal. Podemos utilizar aqui um pouquinho mais, olha, do verde pântano, bem pouquinho na pontinha do pincel. Na dúvida, pessoal, utiliza um pincel menor também não tem problema, tá bom? Vou aproveitar agora, pessoal, vou utilizar aqui o pincelzinho zero, com um pouquinho do branco. Então, vamos lá. Pequenos pontinhos riscadinhos. Agora vamos para o próximo aqui também. E venho aqui, olha, com o pincel de número 8, pessoal, com o marfim. Vamos lá. 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 Feito isso, pessoal. Agora eu venho com o verde e o musgo claro. Venho misturando. Agora, com o amarelo cádmio. Um pouquinho do siena natural, pessoal. E vou usar agora um pincel que esteja um pouquinho mais fino, só para fazermos aqui um acabamento com o verde pântano. No caso, pessoal, estou utilizando aqui o pincel de número 10, que ele está com o acabamento aqui bem fininho. Passo aqui, olha, e venho puxando assim suavemente, olha. Trazendo as cores. Ponho um pouquinho de tinta aqui na pontinha do pincel, pessoal. E venho puxando aqui, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vou acrescentar mais um pouco em algumas áreas também. E agora, pessoal, vou utilizar o branco. Pincelzinho zero, pessoal, faço aqui, olha, um contorno falhadinho aqui, olha. Não tão certinho. Porque o branco aqui vai ter um pouco mais de destaque aqui sobre este marfim, pessoal. Então... E aí... 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 Amém. Com o amarelo cádmio. Agora, pessoal, vou utilizar um pouquinho desse siena natural. Lavei o pincel aqui, pessoal, vou utilizar agora o pincel aqui de número 10. Venho aqui com o verde pântano. Venho aqui com o verde pincel. Venho acrescentando aqui, olha, nesses pontinhos. Tiro um pouquinho do excesso, pessoal, e volto aqui novamente. Já aproveito, vou fazer aqui do outro lado também. Bem pouquinho, pessoal, e vamos trabalhando com pouca quantidade mesmo. Tiro um pouquinho. Tiro. 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 E volto agora com o branco, pessoal. O branco, pessoal. O branco, pessoal. O branco, pessoal. E depois, pessoal, que fizermos todo esse fundo, aí sim vamos fazer essa daqui também. Agora, pessoal, venho com o pincel de número 8 e vou fazendo toda essa partezinha aqui, olha, até aqui em cima com o marfim. Mas vamos trabalhar aqui por partes para a pintura não secar muito rápido. Então, eu venho até essa partezinha aqui com o marfim. Então, eu vou fazer essa partezinha aqui. Agora, vou utilizar, pessoal, o verde musgo claro. Então, eu vou fazer essa partezinha aqui. Então, eu vou fazer essa partezinha aqui. E vou utilizar aqui, olha, inicialmente mais nessa partezinha aqui de cima também, olha. Agora, vou utilizar o verde pistache. Agora, vou utilizar o verde pistache. O verde pistache. Agora, vou utilizar o verde pistache. E aí? Música... Vou deixar mais ou menos assim, olha pessoal. E já vou aproveitar e já venho aqui, olha, com mais um pouquinho do marfim. Um pouquinho aqui do verde musgo claro. Mais um pouquinho desse marfim. Então, vamos lá. E venho preenchendo toda esta partezinha de baixo aqui, pessoal, com o marfim também. Aqui esta partezinha aqui também, pessoal, até aqui em cima, olha. Feito isso, pessoal, volto aqui, olha, com o verde musgo claro nesta partezinha aqui. E... E... Agora com o verde pistache, pessoal. Pessoal, quando eu tiro o pincel assim, às vezes, é porque eu limpo aqui, olha, no paninho, tá? Eu tiro o excesso aqui. Eu não lavo porque ainda eu deixo um pouquinho do excesso da tinta também. Às vezes eu pego com a quantidade maior do que deveria, aí eu venho, tiro o paninho limpo e depois volto aqui porque o pincel ainda vai estar sujo, porém, com uma quantidade menor. Lavo o pincel, pessoal, venho agora com o cinza chumbo. Lavo o pincel. Movimentos circulares, pessoal. Lavo o pincel. Lavo eu... Lavo o pincel. Lavo o pincel. Lavo o pincel. Pego mais um pouquinho aqui, olha, e venho puxando aqui. Deixando um espacinho aqui também, pessoal. Deixando um espacinho. 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 Aí eu limpo aqui, olha, aí o pincel ainda tá sujo, pessoal, mas tá com menos intensidade, aí eu venho aqui e faço esses movimentos, olha. Lavei o pincel, pessoal. Venho aqui novamente com o marfim, pincel de número 8. Um pouquinho do verde musgo claro, pessoal. Aqui vamos seguir a mesma sequência de cores das demais. Vamos aqui, olha, misturando. Opa, passei aqui um pouquinho, não tem problema, só corrigir. Agora um pouquinho do amarelo cádmio. E também agora com o verde pântano. Apesar que eu vou utilizar aqui só um pouquinho do siena, pra trazer um pouquinho dessa tonalidade também. Então vou passar um pouquinho aqui embaixo, olha. Vou vir aqui com o pincel de número 10. Vamos lá. 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 Lavo aqui. Lavo aqui o pincel, pessoal. Pessoal, pego só um pouquinho aqui, olha, com a pontinha do pincel. Vá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Reforço aqui alguns também, olha, para ter mais destaque. E vou voltar agora com o pincelzinho zero e o branco, pessoal. Obrigado. 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 pessoal, bem fininhos desta forma, pessoal vou aproveitar aqui também, pessoal o pincel de número 2 e venho aqui, olha para fazer alguns detalhes também e aí e aí e aí então calculo que tem um aqui e um que vai subir aqui, olha só com pequenas batidinhas, pessoal para realçar aqui mais, olha e aí e aí e aí e aí e aí e vou acrescentar aqui, olha mais um pouquinho também e aí e aí e aí e aí continuando aqui, pessoal venho com o marfim e aí e aí e aí aqui embaixo também estou utilizando o pincel de número 8, pessoal e aí 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 A diferença é que aqui eu também vou vir com cinza chumbo. Limpo aqui o pincel, pessoal, e venho aqui, olha, tirando o excesso, olha, misturando. Quando a nossa pintura terminar de secar, vamos voltar e dar o acabamento também. Aqui também, pessoal. Aqui. Aqui. Obrigado. Obrigado. E agora, novamente, com o verde musgo claro, pessoal. Vai ser uma aula bem detalhadinha para que vocês consigam aí fazer o passo a passo também com tranquilidade. E qualquer dúvida é só comentar, pessoal. E agora, vamos lá. E agora, pessoal, vou utilizar também o verde pistache. E agora, vamos lá. Vamos lá. E agora, vamos lá. Um pouquinho do amarelo cádmio. Vamos lá. 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 Lavei o pincel, pessoal, vou utilizar agora o verde oliva. O verde oliva. Sempre em pouquíssima quantidade, pessoal, para podermos aqui, ó, dosar direitinho aqui na pintura. Então, pouca quantidade e vamos acrescentando sempre que necessário. E venho aqui também com o verde pântano. E aí 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 Um pouquinho aqui do verde pistache. Vou só ampliar aqui um pouquinho mais. Vou só ampliar aqui um pouquinho mais. Vou fazer o número 2, pessoal, e venho aqui só alinhando aqui, olha, para o lado de fora. Esse contorno aqui para que fique bem certinho. Agora com o branco, pessoal. Coloquei dois pontinhos, vou colocar mais um risquinho aqui, olha. E com o branco eu venho fazendo assim como fiz. Mas nessa partezinha, pessoal, faço aqui também, olha. E aqui, pessoal, vem com um traço bem fininho. E agora vamos fazer essa partezinha. E agora vamos fazer essa partezinha também, pessoal, seguindo a mesma sequência de cores. Então vou preencher aqui com o marfim, pessoal. E agora vamos fazer essa partezinha. E agora vamos fazer isso. Feito isso, venho aqui agora com o verde musgo claro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora, pessoal, vou utilizar aqui o amarelo cádmio, só para trazer alguns detalhes em algumas regiões. E agora, pessoal, vou utilizar aqui o amarelo cádmio. E agora, pessoal, um pouquinho do siena. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Vou usar um pouquinho do cinza chumbo também, pessoal. Deixa eu ver. Vou colocar mais um pouquinho aqui também. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Vamos ajustando. Limpo ali no paninho. E volto aqui novamente, olha. Venho agora com o verde pântano. Vou usar um pouquinho ali, um pouquinho aqui também. Vamos lá. 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 Amém. Só para destacar um pouquinho mais, venho aqui, olha, com mais um pouquinho desse verde pântano. Amém. E agora, pessoal, vou utilizar um pouquinho desse rosa ciclame, lavo aqui o pincel, pego um paninho e eu vou trazer essa tonalidade também, olha aqui. Passo aqui um paninho para que fique mais suave. E venho trazendo aqui, olha, bem suave um pouquinho dessa tonalidade aqui do rosa ciclame, pessoal. Fica bem suave, olha, vou até deixar aqui um pouquinho mais forte para ver se se destaca mais. Mas, olha, vai ficar bem suave. Vou pegar mais um pouquinho do verde oliva e vou reforçar aqui também, olha. só para deixar um pouco mais forte também esse verde oliva. Agora, pessoal, vou esperar secar para nós podermos voltar e dar o acabamento nesse peixe também. E agora, pessoal, que minha pintura já secou, vou utilizar aqui o branco. No caso, eu vou utilizar aqui o pincel de número 10, mas pode utilizar outro número menor se quiser, porque eu uso bem só a pontinha dele aqui, olha, pessoal. Então, vamos lá. 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 Em algumas áreas, pessoal, venho passando aqui, olha. Vai ganhando mais destaque. Vamos lá. 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 E venho aqui, olha, tirando o excesso e puxando aqui. Então, eu venho aqui, ó. E agora, pessoal, vou lavar o pincel, vou pegar aqui o pincel de número 2 ou até mesmo o pincel de número 8 com preto, pessoal, e vou realçar aqui, olha, essa partezinha aqui, centralizando aqui, olha, para dar mais destaque aqui também. Olha, 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 olha. E venho agora com o branco, pessoal. Olha. 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 dando destaque, assim, bem pouquinho em algumas regiões. Obrigado. Obrigado. Só para ter algumas regiões que têm um destaque um pouco maior com o branco, pessoal. E para trazer essa sensação que o peixe está bem úmido ainda, e ficou desta forma, pessoal, o nosso peixe. E seguindo esse mesmo passo a passo, pessoal, vamos pintar os outros dois também. Então, para esse mesmo passo a passo, seguindo o mesmo modelo aqui, temos esse que passa para cá e temos um terceiro aqui, que só está no finzinho da cauda dele aqui, olha, está vendo? Então, vamos fazer seguindo o mesmo passo a passo. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer, que vocês façam pinturas maravilhosas. Agradeço pelo carinho de cada um. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.